Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder a mais uma tag do canal e dessa vez é a tag 15 perguntas fashion. Lembrando que eu não sou uma pessoa muito que sigo moda e tudo mais, mas apesar de eu gostar assim de me sentir bem vestida. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta. Uma peça de roupa indispensável? Ah, acho que uma calça jeans, né gente? Todo mundo tem que ter uma calça jeans escura, eu acho que uma calça jeans escura dá pra usar no dia a dia, se você precisar sair formalmente em uma calça jeans escura, assim, é uma boa coringa, eu acho que é isso, uma calça jeans escura. Qual a pior gafe da moda? Eu acho que a pior gafe da moda é você vestir aquilo que tá em tendência, em alta, mesmo você não gostando e só porque tá na moda, isso é uma gafe, eu acho, as pessoas colocam tudo que tá vestindo e você vê que aquilo não combina com a pessoa, sabe? Antes de tudo, a pior gafe é você vestir uma roupa e se olhar no espelho. Se não tá legal, gente, tira, não é porque o negócio tá na moda que você tem que usar, acho que cada um tem seu estilo e se você tentar forçar uma coisa que não é natural sua, não rola, gente. Esse é uma gafe. Usar peças que não combinam com o seu estilo. As cores que mais vestem? Branco, com certeza, preto e azul, azul royal, gosto bastante dessas três cores e agora eu tô vestindo mais assim, pink, coral, não sei, tô gostando bastante, mas a princípio preto e branco e agora um azul. As cores que menos vestem? Verde, acho que a cor que eu menos visto é verde. Eu tenho umas peças amarelas, aranjo, mas acho que vermelho, mentira, agora lembrei. Vermelho, eu não uso, acho que eu não tenho uma peça no meu guarda-upa vermelho, só uma jaqueta, assim, blusa, calça, nada vermelho. Um acessório que te torne estilosa? Ah, não sei, quando eu coloco minhas calças mais flat, né, aquela que é justinha e na boca é um pouquinho mais aberta, sem ser pantalona nem boca de cima, mas assim, ela é justa e abre um pouquinho embaixo e ela fica mais fina, fica mais alta. Até a pessoa fala, nossa, como você tá chique, como você tá elegante, fica falando que eu tô estilosa, então acho que a calça flare dá um tipo estilo, assim, pra pessoa. Pelo menos pra mim, não sei, pras outras pessoas. Você combina maquiagem com roupa? Não. Não combino maquiagem com roupa. É, todo dia, geralmente, eu não uso maquiagem, sombra principalmente, só corretivo, rímel, blush ou BB cream, né, mas quando eu saio eu não gosto de combinar sombra e roupa, não, mas na maioria das vezes eu saio com sombra preta e prata, então combina com a maioria das roupas. Segue a moda, a risca? Não. Eu gosto das minhas peças básicas, sempre tem que ter uma regata branca, uma regata preta, minhas calças jeans. Às vezes sou adepta a uma das tendências da moda, assim, eu comprei aquela calça mais larguinha agora, eu tô gostando, mas tem umas tendências que combinam comigo, eu experimento, eu acho lindo nas outras pessoas. Tem que ter estilo pra usar, acho linda essas pessoas, só que eu ponho em mim e falo, hum, não, ficou legal. Ficou totalmente uma coisa forçada, que não é de mim, assim, fica até estranho, sabe, parece que eu tô de pijama com umas roupas. Aí não rola pra mim, não. Então eu não sigo a moda risca, mas algumas tendências eu até tento usar pra ver se fica legal, se ficar eu uso sim. Roupa favorita do momento? Meu vestido, um vestido novo de peplum, que é aquela cinturinha com babadinhos, deixa mais feminina, cinturado, dá, assim, umas curvas mais bonitas. Então essa é a minha roupa favorita. Qual a moda que não gosta e qual não aderiu? Difícil, né, uma moda que eu não gosto. Eu não gosto daquela época que teve aquelas calças, que era, esqueci o nome, gente, não sei se é boyfriend, não sei como que era. Que eu não lembro o nome, sinceramente. Saruel, acho que é Saruel. Que era lá embaixo esse negócio, parecia que a calça terminava no meio das pernas, parecia que estava de fralda, eu achava horrível aquilo. Nunca gostei daquilo, não compraria, não usaria e não acho bonita as pessoas usando. Pra mim não fica legal, então não gosto, não aderiria a essa moda. E não aderiria. Moda ou estilo preferido? Ai, gente, são muito básicas, né, como eu sempre falei pra vocês. Jeans, uma regatinha, uma camisa soltinha, uma bata, mas sempre assim, um jeans, uma sapatilha, uma blusinha, sempre, dia a dia. É difícil me ver em shorts, de sainha, mas quando eu saio, eu saio mais feminina, põe um vestido, uma sainha, mas assim, dia a dia, o preferido é calcidinhos, uma blusa, sapatilha. É favorável que uma garota use salto alto antes dos 14 anos? Ah, gente, vou falar pra vocês que eu pegava o salto da minha mãe escondido, viu? Minha mãe saia, ela tinha um salto 15 centímetros, que ela escondia lá, assim, lá em cima do guarda-roupa. E uma vez eu vi ela usando e, nossa, aquilo me encantou de um jeito, que ela saía, puxava, subia tudo no guarda-roupa, sem banquinho, sem nada. Olha o perigo, né, vai que caiu o guarda-roupa em cima de mim. E eu pegava e eu saía, assim, andando com o saltinho. Mas não, eu acho que não é legal uma garota de 14 anos usar salto, grande salto alto, um saltinho, assim, 5 centímetros, uma plataforminha até, assim, aceitável. Mas acho que saltão, acho que não fica legal pra idade, né, assim, é totalmente estranho. Mas, assim, as crianças têm curiosidade, sim, obviamente, mas acho que não fica legal. Qual o seu ícone de moda? Ah, gente, não sei. Ícone de moda. Não tem uma pessoa, assim, que eu me inspiro e falo, nossa, amei a roupa dela. Não sei, acho que vai lançando as tendências, eu vou vendo nos blogs e o que eu gostar fica pra mim. Eu pego, tento achar uma peça legal, parecida. E é isso, acho que são os blogs meus inspiradores, meus ícones de moda. Não vou falar pra vocês, ah, é tal pessoa, ah, é Chanel, ah, é Constância, não sei o que lá. Não, gente, mas eu acho que são as blogueiras, né. O que gosta e que não gosta na moda? Eu gosto que, a todo tempo, ela tá se renovando, lançando novas tendências, lançando novas cores, cada hora está em alta uma coisa. E o que é legal é que a moda, ela sempre, apesar de estar se renovando, ela sempre traz algo do passado. Então, sempre eu, minha mãe, minha tia, todo mundo falando, ah, eu usava isso quando eu era mais nova. Ah, eu usava isso. Eu lembro quando eu era criança, as bocas de sina, eu só tinha calça boca de sina. Aí vieram as skins, aí agora tá voltando. As cores neon tão voltando de novo. Então, assim, a moda se renova, se reinventa, mas ela, assim, ela sempre traz um pouco do passado. Eu acho que isso é legal na moda. O que não é legal na moda é que, sei lá, acho que certas pessoas, a mídia, por exemplo, as pessoas se baseiam muito na moda e acham que tem que ter aquilo pra ser feliz, tem que seguir aqueles padrões estéticos da beleza, tem que ser magra, tem que ser bonita. E, sei lá, isso gera muitos problemas, ou até mesmo pessoas, assim, que não têm condições, falar, ah, não preciso comprar aquela blusa porque aí eu vou ser aceita, ou, ah, eu vou ser, sabe, reconhecida. Eu acho que isso não é legal, esse pensamento que gera mídia em cima da moda. É isso, acho que isso não é legal. Descreva, em algumas palavras, o seu estilo. Básico, estilo básico, sei lá, gente, basicão, assim, não tem muito. Ai, e romântico, eu diria básico, romântico, e eu sou uma pessoa discreta, não gosto de roupa muito vulgar, muito apertada, apesar de gostar um pouco de decote, mas, assim, tudo na medida certa, nada muito exagerado. Acho que é isso, um look mais romântico. É, porque eu entro em loja mais romântica, que ficou toda apaixonada pelos babados, pelos desfiadinhos, assim, acho que é isso, romântico, básico, meio discreto. Tá bom? Tá, então, as foram as 15 perguntas. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, tá? Sintam-se todos tagueados. Um beijo e até a próxima.